Fala galera, de volta aqui no GTA IV The Lost and Damaged, quarto episódio da série, aqui dando um rolê com a minha bike preferida né, no episódio anterior aconteceram muitas tretas aí, começando com aqueles tiras lá que a gente armou pra eles, e também várias tretas que a gente teve com os Angels, eu vou dar uma passadinha aqui na loja de armas, deixa eu deixar minha bike aqui, tomara que não roubem ela Deixa eu ver se tem alguma coisa especial pra gente aqui, eu tô equipado com essa pistola muito top, e com a escopeta cano cerrado Vamos ver se tem algo diferente, eu vou pegar aqui um colete que tô precisando, não é um colete, acabei apertando errado aqui, Kinder Ovo, não Kinder Ovo não, vou pegar colete Beleza, colete Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui, não, vou embora Nada diferente Oh, minha bike tá aqui ainda, vambora Bom, ali o radar mostra que temos uma missão com o Bill, mas também apareceu uma novidade que temos nessa DLC Que são as corridas Corridas de moto, claramente né Já que se trata de uma DLC com conteúdo motociclístico Bom, resta ali, vamos ver qual é a dessa missão E rapaz, será que vai ser estilo WorldWash? O cara me deu um taco ali, sabe eu poder correr dando tacada nos caras aqui? Se você tiver um taco, você pode bater nos outros competidores Pessone, LMP Botão do Crick, mas eu já passei os caras aqui Vambora Ah, seria legal dar uma sacada nos caras, mas já que Eles são muito ruins né Acho que não vou precisar disso não É uma corrida de duas voltas Eu já deixei os caras por trás já Já comeram poeira De boaça Vambora E olha que eu tô com essa moto aqui Que não é uma das mais fáceis de se guiar nesse game Apesar do Johnny ser mais habilidoso com motos do que o Nico Bellic Tem umas motos ali que são bem mais rápidas que a minha E aliás, eu nem tive a oportunidade de testar outras motos nesse game Por enquanto, eu só andei acho que com Duas ou três modelos de motos Já que esse jogo conta com Com mais de 15 modelos novos de moto Em relação ao jogo original Com certeza ele deve dirigir melhor que o Nico Porque eu senti uma certa dificuldade Quando eu fui pilotar com o Nico aquelas motos mais rápidas Ele perde um pouquinho de traseira ainda Vambora Os caras tão bem pra trás Deixa eu dar uma olhada pra trás aqui pra ver Nossa, os caras sumiram os caras Estão muito pra trás Apesar que tem mais uma volta agora Começa a dar a volta em cima dos caras Olha, velou Vambora Opa, opa Figura Mas eu vou testar mais pra frente com outro tipo de moto Olha aí o que novo tiozão Vou tirar uma fina dele aqui Esse cenário aqui Essa parte da cidade aqui Que ocorrem Várias missões da história principal Vários tiroteios E que vai acontecer nesse aqui também Já que a história do Na DLC com o game principal As histórias se encontram O clima desse game tá bem mais agradável Tipo a coloração dele Pouca coisa, mas tá A outra DLC da balada do Gatoni É bem mais colorida E com cores bem mais vivas E é isso aí Estamos chegando aqui quase na Na linha de chegada A última reta Pra ver que o Johnny pilota muito melhor que o Nico Se fosse o Nico ele tinha caído Tem muito mais surmeza, né Vencemos Vamos ver o que a gente ganhou Um pouco de grana E haverá Várias corridas em torno da cidade Beleza, tem mais corridas liberadas em outros locais Essa foi só a primeira de demonstração Até por isso devem ter pegado leve com a gente Eu vou tentar outras vezes Com uma moto diferente Mas agora vamos continuar a história do game Tem a missão do Billy ali Vamos começar ela Vida a chegada Deixa eu acionar minha moto Minha moto aqui bem bonitinho Eu queria ser um jogador de futebol Ei Só continue falando Então, de onde você conseguiu eles? Oh, você sabe From a little contact I have I really want you to cut me out of the loop What the hell do I get it? What is wrong with you? What kind of shit is out there? Billy, all you gotta do is grab it And that makes you what? A, uh, shit grabber? Shit grabber? Wow! Now, see, I like how you did that It was very good, very clever Almost like a joke, you know? Only it wasn't funny Johnny Have you met Ray? Hey Ray Bocino Hey My brother, Johnny Johnny the Jew Johnny the Jew? How the hell are you? Do me a favor Help keep this degenerate out of jail, alright? At least until he's paid me I'll do my best Yeah, later What's he selling you? Toys, my boy Toys Now, come on, let's go Man, where are we going, Bill? Pay somebody a visit Billy, man Please don't be a dick Johnny, you seem a little tense lately Have you considered some analysis? Maybe a day spa? High colonic? Colonic Colonic Follow the leader, assholes Ok Aí na cena dá pra ver que o Que o Billy tá falando com o Ray Bocino Que é um mafioso muito importante aí Que aparece muito na história do GTA 4 principal Deixa eu andar aqui na formação Pra recuperar minha saúde Cadê o símbolo? Sumiu? Se recuperar minha saúde Deixa eu ver, não tô andando certo Vou tentar andar mais perto Aqui, apareceu Beleza Don't you ever get tired of following Billy without knowing what's going on? That's what you do with a leader, dumbass Are you sad that no one's following you, Johnny? I'd be nothing but embarrassed to have you kissing my ass all day, Brian Ainda falta um pouco da saúde pra recuperar Tive que se não andando certo aqui Ai, apareceu Brian, homem, você nunca fez tempo? A única pessoa que fez tempo É a pessoa que é maluco enough de ficar atraso Aparte do Phil, ele foi desculpado Não é desculpado, Brian O homem quer você Ele vai vir e encontrar você Não importa o quão inteligente você acha que você é O que é maluco, não é desculpado Não é desculpado Muito louco andar num Um bando de motoqueiro Tudo doido também Uma sensação muito louca, mano Aqui apareceu de novo o símbolo Ai, corre, cara Falta pouco recuperar essa rua Corra contra os Losts Até o clube dos Angels Vamos lá, então Como assim, mano? Vocês vão deixar ele pra trás? Calma aí, isso não vai ficar assim não, velho Eu vou passar todo mundo Seus noobs Aí já era Até o bonzão do Billy aí já era, mano Não tem pra ninguém aqui, o melhor autoqueiro da cidade Vocês sabem que é eu Não adianta nem tentar, velho Vocês vão comer poeira, mano Cadê? Cadê vocês? Tchau Bem melhor Olha lá, sumindo os caras, ó Estão bem pra trás Bem melhor quando você pode andar rapidão assim, né? Você fica limitado pela velocidade dos caras Ó, agora a curva aqui Nossa, tem um GPS na moto também Isso aí, os caras deviam ter tirado, né? Mas é isso aí Nenhum sinal dos caras, ó Agora que eles estão chegando ali Eu cheguei primeiro todo mundo Ah, essas, bobão Ganha a corrida Ah, deixa eu esperar isso aqui No disrespect No disrespect to beating you, Bill I'm still your humble servant And I got a toy for you Yeah, whatever, Bill What do you want? What is this? What? What the fuck is wrong with you, man? What are you talking about? These deadbeats are the ones who killed Jason and Broker Thought it was a pole or a serve or something We got some bad information, brother These are the guys They killed that kid And look at you You're acting like you don't even give a shit You sick or something, man? These deadbeats killed Jason? Yes, they did Now, take one of these grenades And put it through their window Okay, lance uma granada pela janela Quando estiver usando sua granada Mire um pouco acima do alvo Para compensar a gravidade Legal Então lá vai o Kinder Ovo Fogo Foi certeiro Vai explodir essa bagaça Já era Começou Olha os caras Olha lá Vou usar essa parada aqui Até acabar a munição Olha lá Na van Vai explodir Já me botou um monte de uma vez Olha uma Kinder Ovo aí, ó Lançador de Kinder Ovo Nossa, o cara Louco, velho Onde o cara voou, mano? Caraca Ah, tem mais um chegando de moto ali, ó Eu só tô com essa shotgun aqui Medicando-se errado A outra arma acabou a munição Felizmente Mas dá pra ir O cara é imortal, velho Olha lá Três tiros de shotgun pra ele morrer Vem cá, vem cá Vem cá, maluco Esconde não, maluco Olha lá Mais lá Aê, eu tenho ainda Ah, não Outra pistola Uma pistola comum Não, mas dá pra acertar Shot Morre, maluco Caraca O maluco é muito resistente, velho Vá com o Billy Cadê o Billy? Olha lá dentro Mas nem a gente meter o fogo, velho Ah, tem mais mana aqui dentro Toma Na cara Você na cara Pro cara morrer na hora Olha lá Você também, ó Não se esconder aí, não Ó, na cara Toma Você também, ó Ô, cara Toma, toma Na cara Na cara é um só Mais alguém aí? Pode vir Você também, maluco Tem mais três aí, ó Vou devagar aqui Que a minha vida tá indo já De algo pra recuperar Toma Mais um aqui E o outro tá lá em cima Morreu? Esse bagulho Ele parece uns barril de chope Os caras gostam de um chope, hein, mano É tipo uma academia também aqui Aqui é o QG dos caras, né Na verdade Cadê? Ah, o cara tá aqui, ó Toma Muito cuidado Um cachote Não é muito boa De acertar de longe É o que a gente tem, né Morreu Vamos vazar agora Vambora, Billy Vambora, maluco Vamos vazar aqui Vambora, maluco O que? Eu pensava que isso foi Payback para Jason, mano O que é isso? Vambora, maluco 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 Dá uma distância legal aí Beleza, missão concluída Vamos ver que a barra dos integrantes dos membros da gangue aumentou Não morreu ninguém Dessa vez O que aconteceu foi o seguinte Por interesses pessoais do Billy Com o Ray Bocino Ele acabou mentindo para o Johnny Dizendo que quem matou o Jason Foram os Angels E não o Nico Inclusive o Johnny fica até inconformado Ele questiona o Billy Que ele tinha dito que era um polonês Russo, croata Ou seja Foi o Nico Bellic que matou Aí acabamos de receber uma mensagem do Billy Dizendo que temos que ir lá na Elisabeth Apareceu um ponto E no radar ali Elisabeth também é aquela que aparece Na história principal do GTA IV Então vamos para lá para a missão Eu vou dar uma adiantada aqui Ok, chegando aqui no local Vamos conhecer a Elisabeth Uou Tem uma pequena rampada aqui E aí Johnny Quando ele não está lá Eu tenho um novo cara que vai com você Ele é de Europa Algumas Se o calor vem de Charlie Use esse Mãe de Lula Para ajudar Mas se é ele Você sabe o que você tem que fazer Então, em qualquer forma Não vai voltar para você, Liz E aí, você conhece o Playboy? Ele vai com você também Ei, Playboy! Yo, chill for a second, Cho Não, não realmente Não você quer dançar? Não, eu só senti aqui e espera para o seu garoto E aí, Johnny! Yo! Come over here Come here Yeah Nico, this is Johnny Now, Johnny is sitting on a big pile of heroin I don't go near this stuff Professionally But I found him a buyer We're nervous Will you oversee the deal And check everything that's called? Sure Thank you Well, I've got to go pick up the stuff So, uh I'll see you there Alright Isso aí Essa, se não me engano É a mesma cena do GTA 4 principal E finalmente encontramos o Nico Bellic Então vamos fazer essa Entre aspas Trabalho junto com ele E com o Playboy X A Elizabeth tem um comprador para droga Que a gente roubou dos Angels Aquela heroína Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É ir lá no Praia E pegar esse pacote E nos encontrarmos com o Nico Bellic E com o Playboy X Lá na negociação Será que é essa a ponte do pedágio? Ah, é essa mesmo Opa! Segura aí, meu! Que isso? É a ponte do pedágio Mas tem aquele velho esquema De passar pela ponte Sem pagar o pedágio Aqui não pagamos pedágio não Aquele velho esquema Opa! É aqui mesmo Uou! Aê! Sem pagar pedágio E sem ser detectado pela polícia Economizamos 5 pratas Dá para tomar uma cerveja no bar ali Essa é a ponte O pacote que a gente tem que levar Ele está em Ducks Uma coisa bacana do GTA 4 É que ele aparece no local Do nome de todas as ruas Quando você passa Ruas, pontes Algumas localizações Isso ajuda a orientar o jogador Também Em algumas missões Que precisa de alguma Qualização específica Beleza Estão chegando aqui No local do pacote Dê-me essa ponte, cara Nós temos um pedaço Eu não sei por que o Billy conseguiu você Para lidar com isso E não eu Eu quero dizer O que é isso? Eu acho que os semais são bons A... Estão tirando um negócio Não, certo Johnny? Eu não consegui você Porque Liz Torres E qualquer outro 2-bit-hustler Na rua Te levaria Para o pequeno Que você é E rouba-te Deu-me essa ponte Veja-me Até a próxima Big guy Ok Temos o pacote Vá ao edifício Onde o acordo Será realizado Ok Então essa é aquela Mesma missão Do GTA 4 Principal Que você tem que fazer Uma negociação De qualquer forma Dá errado E os caras Acabam Vamos Nos enganando E a polícia Acabou aparecendo Só que agora Tudo isso Visto de uma perspectiva Diferente Já que estamos Com o Johnny E já que ele pilota Motos melhor que o Nico Porém o Nico É melhor no tiro O apartamento É no terceiro andar Eles vão deixar Minha moto aqui E vamos ter que subir Um pouco de escada Legal Temos a arma ali Vou pegar ela Parece uma Shotgun É uma arma Diferente Que eu já peguei Nesse jogo É um outro tipo De Shotgun Legal Vamos Vamos nos encontrar Com o Nico Bellic Agora Espere aqui Por Nico E Playboy X Ah na verdade No GTA 4 Principal A gente com o Nico A gente chega junto Com o Com o Playboy X E o Johnny Já está nos esperando A gente com o Não é estranho, cara. Eu só quero saber se você está carregando as coisas, certo? Você não está certo, amigo. Vamos, vamos sair daqui. LCPD! Calma, puta! Eu disse calma! Calma! Você vai para o bairro! Eu vou abaixo! Calma eles todos! Você também. Cabeça. Só headshot, hein, velho. Só headshot. O negócio eu esperava ele apontar a cabeça ali, ó. Aponta a cabeça aí, fi. Não seja covarde. Pronto. Não morreu. Olha o grito do cara, velho. Parece que está sofrendo, hein. O que é maluco não morreu ainda, meu? Não pode ser. Olha lá, apareceu. Que droga. Tinha acabado com a missão bem na hora. Tem que matar aquele cara ali da porta, ó. Encercado, ó. Tá vindo tiro dali. Do cara da porta. Peguei a shotgun agora, hein. Agora a coisa vai ficar ruim pra vocês, seus malucos. Olha lá. Shot que vai arrebentar mesmo, ó. Olha lá. Na bunda. Toma. Toma, seus diabos. Pô, atrás de mim, velho. Covardia. Pelas costas. Toma na cara. Mano, morreu. Nossa, o cara aguenta tiro de shotgun na cara, velho. Pode vir, pode vir. Toma. Famo, seu maluco. Você vai fazer isso. Pelo menos, cara. Se a você está de corrida. Não, não, não. Se você não derrubta. É um diabos que não derrubou. Vou sair fora do que é maluco. Na cara, vamos lá. Vamos lá. Eu lhe disse. Três, quatro tiros para eles morrerem. Acho que não morreu ainda. Não morreu. Vamos mandar. Toma na cara. Três tiros na cara. O cara não morreu. Deve ser por conta do colete mesmo. Agora tem que ser vazado. Com certeza vai ter um monte de polícia. Deixa eu acertar isso aqui primeiro. Deixa eu dar uma limpada na área aqui. Depois eu pego a moto e sumo. Senão eu vou tomar tiro pelas costas. Toma. Toma. Mais alguém aí. Vamos embora. Mais um ali. Vamos embora. Vamos lá para ele. Uh, uma vazada aqui. É, agora a gente tem que dar fuga. Três estrelas. Tem que tentar sair do círculo. Ah, não está muito longe não. Mas o problema é que está vindo uma viatura bem de frente. Opa, 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 opa. Segura. Aqui para a direita. Se não aparecer nenhuma viatura aqui eu consigo. Ah, droga. Direita, direita, direita. Vai rápido, rápido. Ah, vai dar. Ufa. Consegui chegar antes da viatura. Ali também. Ah, essa não foi tão difícil não. Ha. Ah, essa foi bem de boa. Eu achei que a fuga seria bem mais intensa. Acabei dando sorte aqui. Como esperado, a negociação falhou. E vamos dar essa notícia ao Billy agora. Então, Johnny, nós somos ricos? Não, Billy, nós não. O que nós somos é sob observação de algum tipo de drogas de drogas de drogas de drogas de drogas de drogas. O cara foi um pão. Ah, Johnny, isso não é kosher. Eu vou chamar você quando o outro o cara vai se aproximar. Parece bem. Nós estamos movendo no mundo, Johnny. Tem um congressman que precisamos de ajuda. Tom Stubbs III. Eu me lembro de que aquele advogado estava com a juíza. Esse cara está em um dos clubes de drogas de drogas de drogas de Algonquia. O tipo sem títulos. Os joustos. Politicians e leitores? O que nós estamos se tornando, cara? A próxima vez que você me diz, nós estamos fazendo alguma coisa para o LCPD. É apenas o oposto do Libertoni. Vá pagá-lo a visita. Se você ainda está pensando em seus irmãos e não apenas em seu próprio ego, isso é. É isso aí. A gente falou para o Billy que a negociação melou. E ele nos mandou encontrar com um político perto do Museu Libertoni. Então é isso aí, galera. Para não ficar muito longo. Um grande abraço e até a próxima. Fui.